No episódio anterior de Construções Megalíticas Disposta em direção à margem esquerda do rio Nilo, acredita-se que a pirâmide foi construída com um túmulo para a quarta dinastia egípcia do rei Khufu. Também sabemos que a pirâmide Kheops é perfeitamente alinhada com os quatro pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste. Talvez a maior incógnita a respeito das pirâmides do Egito diga respeito ao transporte e encaixe dessas enormes pedras em suas determinadas posições. No vídeo de hoje, exploraremos ainda mais um mundo fantástico conhecido como cultura megalítica, termo que ficou famoso nos últimos anos. Monumentos incríveis podem ser inclusos na descrição dessa cultura, assim como o exemplo das pirâmides vista no episódio anterior. Em alguns momentos, temos a impressão de que no passado o mundo andava para trás. As maiores e mais impressionantes construções foram feitas em uma época distante, sendo que depois disso, edifícios menores e menos complexos são encontrados. É como se nossos ancestrais fossem perdendo a habilidade de construir com o passar do tempo, como se as técnicas fossem se perdendo. Diversas construções ao redor do mundo aumentam a veracidade dessas palavras, revelando que os antigos talvez possuíssem conhecimentos ainda mais complexos que os nossos. Quer ter acesso a vários outros episódios e séries inéditas aqui deste canal? É só clicar no link do primeiro comentário e se inscrever no Messenger. O ano é 3000 antes de Cristo, em uma região um pouco a sudeste da nação da atual Inglaterra. Pode-se ouvir o barulho que ferramentas de pedra fazem ao se chocar contra outras rochas. Além disso, é possível sentir o cansaço dos trabalhadores ao carregar blocos de pedra com dezenas de toneladas. Todas ainda mais pesadas que aquelas que seriam transportadas pelos vizinhos do continente ao lado, na área da África, conhecida como Egito algum tempo depois. Com o passar dos anos, todos os blocos de pedra começaram a ganhar forma, revelando um pequeno pátio rodeado por enormes pedras. Naquele momento, esses antigos estavam construindo um monumento megalítico que seria conhecido milênios depois como as Pedras de Stonehenge. Esse momento da história ficou conhecido como um dos mais marcantes. Era ali que as primeiras civilizações começavam a se formar na Europa, revelando desde aquele tempo um conhecimento invejável. Os próprios seres humanos passavam por um processo de desenvolvimento, moldando suas mentes em um nível superior à época em que viviam. Esse ponto foi importantíssimo, visto que os capacitaram para criar enormes estruturas, muitas delas conhecidas até os dias atuais. Também nesse período, as ferramentas de pedra começaram a se mostrar ineficientes, sendo necessário que fossem substituídas por um novo material, o metal. Esse período ainda é recheado de incógnitas, mas com os poucos dados obtidos pela ciência, é fácil de perceber a incrível velocidade com que os humanos da época se desenvolviam. O complexo de Stonehenge, que se encontra no condado de Wiltshire, na Inglaterra, tem se convertido em uma joia não apenas do país, mas de toda a história envolvendo culturas da antiguidade. Stonehenge se tornou um dos monumentos antigos mais famosos de todos. É um dos principais alvos de visitação no mundo inteiro, recebendo cerca de um milhão de pessoas todos os anos. Além disso, influenciado talvez por sua fama, o local foi considerado um patrimônio mundial da Unesco anos atrás. Disposta em forma de um recinto circular, o mistério de Stonehenge começou quando os cientistas, por meio da datação de carbono, descobriram que o monumento possuía cerca de 5 mil anos de idade. De forma geral, podemos dizer que aqueles envolvidos na construção da estrutura ainda viviam no período da pré-história, mesmo que em seu final. A pré-história é caracterizada por não ter deixado nenhum registro escrito sobre nada. Tudo o que é conhecido pela ciência vem somente da arqueologia. Cada detalhe obtido atualmente é proveniente dos estudos mais profundos realizados em determinados locais. Esse é o maior problema de Stonehenge. Mesmo que os cientistas já estudem o local por anos, pouco se sabe. Quem realmente construiu a estrutura? Qual o objetivo de sua construção? Porque esse formato estranho seria Stonehenge um altar para deuses antigos ou uma base para poços de naves alienígenas, como alguns sugerem. Stonehenge é uma estrutura em conjunto, formada por círculos concêntricos de pedras que chegam a ter 5 metros de altura e a pesar 50 toneladas. É nesse ponto que um dos maiores mistérios sobre o lugar entra no contexto. Dentre os enigmas remanescentes sobre Stonehenge está o de como seus construtores, que tinham apenas ferramentas primitivas, conseguiram transportar todas essas pedras enormes para esse local. É possível que as pedras Sarsen, que ficam no interior do monumento e que pesam em média 25 toneladas, tenham sido trazidas de Marble Downs, um local que fica a cerca de 20 quilômetros ao norte de Stonehenge. Já os outros blocos, que pesam de 2 às 5 toneladas, vieram de Presley Hills, do oeste do país de Gales, ou seja, em território estrangeiro. Calculando as rotas, é bem provável que os trabalhadores as tenham transportado por mais de 240 quilômetros. Disse um cientista da Universidade de Londres. Diversas teorias são criadas para explicar como essas pedras foram transportadas, mas até hoje, nenhuma ideia foi aceita por um grande número de pesquisadores. É mesmo impressionante que seres humanos que viveram no período neolítico, quando ferramentas de pedra ainda eram utilizadas, tenham conseguido transportar rochas tão pesadas por distâncias tão longas. Até mesmo nos dias atuais, seria improvável imaginar que operários tivessem capacidade para realizar esta façanha. Em 2000, um grupo galês chamado Menten Presley fez a tentativa de usar somente ferramentas e métodos de idade da pedra para recriar a viagem pré-histórica das pedras azuis. Eles arrastaram uma dessas rochas em um trenó de madeira e logo depois a passaram para um barco. Porém, vários problemas surgiram no caminho. No fim das contas, o projeto acabou sendo abandonado, mesmo que rindastes com uma força incrível tenham sido usados em alguns momentos. Pare para pensar um pouco sobre isso. Trabalhadores atuais com todos seus projetos arquitetônicos não foram capazes de alcançar homens que viveram no período pré-histórico, quando nem mesmo a escrita era conhecida. É por esse e outros motivos que cientistas não conseguem acreditar nas muitas teorias de que humanos criaram o local. Será que alguma inteligência sobrenatural ou extraterrestre está por trás desta construção? O que esse aglomerado de rochas realmente representa? Especialistas tendem a crer na ideia de que o monumento foi construído ao longo de vários anos em três fases diferentes. Com isso, estima-se que mais de 30 milhões de horas de trabalho foram necessárias e que, começando em 3000 a.C., o monumento levou 1500 anos para ser construído. Muitas hipóteses acerca da construção têm sido criadas e estudadas com o passar do tempo. Afinal, se os antigos tiveram tanto trabalho ao construir o local, é óbvio que, no fim, Stonehenge tivesse alguma função importante. As teorias mais comuns ligam sua função a atividades astronômicas, mágicas ou religiosas. É possível que a estrutura composta por círculos concêntricos tenha sido usada pelos antigos para determinar datas específicas em seu calendário anual. A função de Stonehenge fica um pouco menos misteriosa quando entramos no interior de suas resistentes paredes de pedra. De lado de dentro, é possível determinar com exatidão quando ocorrerão datas significativas, como solstícios e equinócios, eventos celestes que indicam mudanças de estações. Para isso, basta apenas se posicionar adequadamente entre os mais de 70 blocos de arenito que o compunham e olhar na direção certa em determinados horários do dia. Esse fato foi comprovado pela própria ciência em 1960, quando estudos aprofundados foram realizados no local. Essa função estaria diretamente vinculada à agricultura dos povos da época. Segundo o historiador Johnny Langer, a vida dos povos agrícolas estava ligada ao ciclo das estações, quando o homem pré-histórico precisava demarcar o tempo para saber quais eram as melhores épocas para colheita e semeadura. É incrível que uma civilização que viveu há mais de 5 mil anos realmente possuísse conhecimentos sobre esses fenômenos e sobre a astronomia de um modo geral. Além de servir como um ponto de observação de estrelas, Stonehenge era também usado como cemitério, onde corpos eram cremados. Essa informação foi confirmada quando 56 covas contendo corpos de ao menos 64 pessoas foram encontradas no local em escavações arqueológicas. Algumas décadas depois, até mesmo o cadáver de um importante nobre da época foi encontrado, mas dessa vez ele estava decapitado. Isso indica que Stonehenge também servia como local de ritos religiosos. Alguns desses rituais com métodos bem macabros. Os mistérios que envolvem Stonehenge parecem jamais ter um fim. A mais recente teoria indica que o local talvez tenha servido como um ponto de referência para pouso de naves alienígenas. Isso se torna ainda mais sombrio se levarmos em conta que o governo britânico já recebeu diversas mensagens de pessoas que dizem ter avistado OVNIs sobrevoando a área do antigo monumento em algumas ocasiões do passado. Quando se trata de Stonehenge, nenhuma informação pode ser dita com absoluta certeza, nem mesmo pelos mais renomados pesquisadores. Como contraste, também é improvável que qualquer notícia e detalhe seja descartado. Até mesmo Charles Darwin visitou o lugar no século XIX. Na verdade, foi aqui que a sua última pesquisa foi realizada. O naturalista dedicou um capítulo inteiro de um estudo que fez sobre minhocas aos animais edêmicos da região onde se encontra o monumento. Segundo Darwin, esses pequenos animais eram responsáveis por afundar cada vez mais as rochas do solo, auxiliando na resistência de Stonehenge. Contudo, podemos concluir que a antiga civilização que habitou as terras da Inglaterra no passado era um povo destemido e sofisticado e que, por sorte, deixaram sua marca em forma de uma fascinante construção. É provável que eles não soubessem, mas todo aquele trabalho criaria um mistério gigantesco nas gerações futuras. Da Europa para a Ásia Assim como Stonehenge, outra joia da arquitetura e da arqueologia, encontra-se em solo chinês. Considerada uma das maiores construções de todos os tempos e uma das sete maravilhas do mundo moderno, a Grande Muralha da China guarda segredos duvidosos e insolucionáveis. Claro que esse enorme monumento não poderia ficar de fora da nossa lista. E é por isso que a Grande Muralha da China será o tema do próximo episódio da série Construções Megalíticas. Não perca!